O primeiro evento católico de sua história são aproximadamente 7 mil pessoas envolvidas com a realização do 12º Inter Eclesial das Comunidades Eclesiais de Base que se encerra no dia 25, próximo sábado. O tema do 12º Inter Eclesial, Ecologia e Missão e o lema Do Ventre da Terra, do Grito que Vem da Amazônia. Representantes de comunidades eclesiais de base de todo o país da América Latina e do Caribe refletirão temas atuais que envolvem desde a consciência política até a luta por melhores condições de vida para as comunidades indígenas, ribeirinhas, camponeses e quilombolas, sobretudo, o cuidado com a biodiversidade do planeta. Em Porto Velho, 8 horas e... Das 9h15 às 10h30, ouça, no Embalho das Comunidades. Das 9h15 às 10h30, ouça, no Embalho das Comunidades. Da V효�era, 10h30 às 10h30, ouça, no Embalho das Comunidades.